Passa pelos orifícios da placa, ele passa para o outro lado. Está vendo essas coisas aqui escorridas? Isso para tirar é uma encrenca, uma encrenca, está vendo essas coisas escorridas? Isso é um saco, é um fluxo contido nesse produto. Eu precisava mesmo de álcool isopropílico. Claro, existem outras possibilidades, gasolina, água raiva, etc. Mas são todas fedorentas e problemáticas de todos os derivativos do petróleo, assim como gasolina, guarras, querosene e diversas outras coisas. A acetona também tira, mas ela ataca certos componentes, tirando as cores do componente. Destrói o componente, destrói certos plásticos. Então, a acetona não pode ser usada. Então, esse é um negocinho enjoado do cacete, viu? Está vendo que está molhado agora? Quando secar, vai ter um monte de mancha. Eu pinto aqui o nome do cara aqui embaixo, porque certamente corre e apaga o nome do cara aqui em cima. Que broca, rapaz.